É um dia muito especial, né, que um encontro com Deus, descer as águas, vida nova, né, pra mim, pro resto da vida, seguindo com Cristo. Eu era um morador de rua e Deus me fez eu caminhar até lá e agora eu tô no centro, agora onde eu tô, e tô renovado. Cristo Jesus. Histórias transformadas. A cada mergulho, o renascimento para uma vida nova em Cristo Jesus. Quando no céu um pecador se arrepende, há alegria mais do que uma multidão de pessoas que não se julgam nesse estado de salvação ou de justos. E quando são batizados, então, se confirma essa decisão, essa convenção interna. Centenas de pessoas foram ao Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, para participar do grande batismo nas águas. Para a dona Maria, o dia ficará marcado na história da família. É que a filha dela decidiu se batizar. Eu tô muito feliz, meu marido tá aqui emocionado também. Porque a gente nem esperava assim, né? Graças a Deus. Ele disse, se eu morrer amanhã, já vou morrer feliz. Porque eu já vi a minha filha, né? Realizando um sonho de Deus. Sonho pra Deus. Graças a Deus. Mães inspirando filhos e filhos inspirando mães. Luiz Felipe foi um dos maiores incentivadores da mãe Flávia. Não tem outra coisa maior do que ver tua mãe descendo as águas, vivendo uma nova vida. Através do teu testemunho, isso não tem preço, nada pode comprar. Eu tô muito feliz por descer essas águas, por o meu filho ir primeiro. Desceu as águas e através dele que eu cheguei aqui. E eu sei que em breve a minha filha também vai estar aí. Nós vamos ser uma família que tá escrito assim, que eu escutei uma mensagem que tipo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa frase marcou pra mim que eu sei que um dia nós três vamos, já estamos servindo ao Senhor. Alegria também pra quem batizou pela primeira vez. Hoje nós estamos fazendo o primeiro batismo para a glória do nome do Senhor. E eu estou muito feliz, o Senhor nos privilegiou com esta oportunidade. Dia de festa, alegria, sorrisos e muitas lágrimas. O velho homem morreu e agora surgem novas criaturas. Eu tô muito feliz por ter descido as águas e agora tá com Jesus. Sempre foi a minha vontade de batizar na Assembleia de Deus e conseguir, glória a Deus. Gostou, mas consegui. Tô muito feliz com as pessoas que eu tenho pra falar. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco. Tchau, tchau.